Olá pessoal, meu nome é Claudio Tinoco, sou professor da pós-graduação. Gostaria de convidar você que é estudante de medicina e que está entre o segundo e o quinto período da faculdade a ter a oportunidade de participar do programa MD-PHD na pós-graduação em ciências cardiovasculares. Você precisa ter pelo menos dois anos de iniciação científica comprovada aqui na universidade ou em outro local que você tenha tido experiência e aí você irá ingressar no nosso programa de treinamento científico e poder cursar simultaneamente o seu doutorado com a sua graduação em medicina. É uma iniciativa que a gente já tem tido um bom resultado. Tenho certeza que se você puder participar vai ser importante para o seu futuro e vai ser uma contribuição muito grande para a ciência e para o ensino. Obrigado.